olá meninas aqui a virgínia do ateliê by vic chic e hoje nós vamos aprender a fazer esse o passo a passo desse turbante tá ele fica muito lindo para mãe e filha ele fica baixinho porque tem mães que não quer usar o danes ou um lação uma flor grande né e quer usar igual a bebê então fica muito gracioso e ele fica baixinho aqui e para o inverno ele esconde bem é protege bem as orelhinhas né e então vocês podem fazer esse que eu vou fazer é em plush mas vocês podem usar malha pode usar viscolaicra pode usar qualquer tecido que tenha a elasticidade que ele fica bem melhor tá o tricoline dá para fazer só que o ruim que o tricoline você tem que ter exata medida da cabeça para poder é fazer e dar certo tamanho né enquanto os tecidos que têm elasticidade você faz o tamanho ele se adequa ao tamanho do bebê ou da mamãe as medidas vão estar na descrição do vídeo se você gostar do nosso vídeo se inscreve no nosso canal participe do nosso grupo no facebook também a descrição o link vai estar em baixo e todas as medidas para vocês fazerem também certo vamos lá e agora este daqui que eu estou fazendo é um g que é para adulto ele mede 55 por 55 então como os outros vídeos vamos fazer a medidinha e cortamos 55 por 55 55 aqui 55 ao quadrado vamos dobrar uma vez e vamos dobrar a segunda vez e vamos dobrar a segunda vez esse é o processo de praticamente 50 por 50 por 50 por 50 tá então ele dá 25 então nós vamos por 25 aqui no meio e vamos marcar 25 na lateral 25 na lateral 25 aqui 25 aqui 25 aqui vamos ligar os pontos e vamos cortar e vamos cortar certo como processo de todos os outros turbantes tá ó cortamos tiramos a ponta então ficou arredondado e agora nós vamos alinhavar toda a volta certo só que vamos colocar para o lado direito porque eu risquei do lado do avesso quando o tecido tiver direito e avesso riscamos pelo avesso tá para não ficar marca na frente passamos para o lado direito acertamos e vamos alinhavar e vamos alinhavar e vamos alinhavar eu gosto de sempre da dica da linha a linha que eu uso é a linha de tapeçaria é a linha new não ganho vocês podem me patrocinar a linha new porque essa linha é muito boa ela é mais forte que a linha 10 de pipa quem não tiver essa linha pode usar a linha 10 de pipa e vamos alinhavar e vamos alinhavar todinha a volta eu vou fazer e toda a volta aqui e já volto ó meninas terminei certo alinhavar esse é o processo para todos os turbantes tá puxei aqui e vou amarrar acerto bem certinho vocês estão vendo quanto que eu puxo e esse fio não arrebenta porque ele é muito forte mesmo é o de tapeçaria né então para a tapeçaria tem que ser um fio bem forte por causa que vai 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 costurar sofá essas coisas né então tem que ser um fio bem bem forte ó então nosso turbante já está pronto certo vamos precisar de um retângulo de 12 por 7 tá 12 por 7 nós vamos dobrar aqui é direito com direito e vamos costurar aqui quem tiver máquina passa a máquina quem não tiver a máquina vai faz o pontinho atrás o ponto atrás é assim né ó juntamos as pontinhas o ponto atrás é assim ó é como um alinhavo faz um e vai para frente aí aonde está esse ponto nozinho você vai enfiar a agulha e vai lá para frente ó conseguem ver vai lá para frente ó fez um pontinho eu tô fazendo grande que é para vocês verem vocês tem que fazer um pouquinho menor tá ó aí aonde acabou esse ponto você entra e vai lá para frente ó e e e e esse é para quem não tem a máquina e quer fazer o turbante e aí não tem a máquina né ó de novo aqui ó onde acaba desce agulha passa pelo fio e vai lá na frente e certo ó de novo aqui e vai lá na frente e e ou pode ser feito o case adinho também tá nesse aqui eu vou fazer os dois que é para vocês verem tá o case adinho é como se ó aqui você faz de conta que você subiu a agulha né Subiu a agulha aqui. Então, você vai juntar as duas pontinhas, passa o fio pra frente, passa o fio pra frente, introduza nas duas partezinhas, ó, fica essa argolinha. Então, você vai puxar o fio dentro das duas argolinhas. Passa o fio aqui, tá vendo? Faz a argolinha, introduz a agulha, ó, fez a argolinha e passa aqui. Esse é o caseado. Então, dá pra você fazer os dois. Por que que dá pra fazer os dois? Porque não vai aparecer essa costura, tá? Então, não tem problema vocês fazerem tanto o ponto atrás, quanto o caseado, porque não vai aparecer. Nós vamos usar ele, vamos desvirar, e essa parte vai ficar na parte interna. Então, não aparece, tá? Essa é mais uma opção que eu dou pras meninas que não tem máquina de costura, certo? Porque muitas não tem a máquina de costura e quer fazer, ganhar o teu dinheirinho, e aí não tem como. Então, ó, aqui é o ponto atrás, e aqui é o caseadinho. Eu vou arrematar. Mas quem tiver máquina, pode passar, costurar a máquina. Quem tiver overlock, pode costurar no overlock, tá? Ó, costura aqui. Então, aí vamos desvirar. Ó, certo? Desviramos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nesse aqui. Ó, esse aqui foi costurado a máquina, ó. Como que fica costurado a máquina. Mas como, ó, ele fica lá embaixo, escondidinho, então não aparece. Certo? Pronto. Estamos com o nosso acabamento pronto e o nosso turbante. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a costurinha pra baixo, deixar o direito pra cima. E vamos colocar dentro do buraquinho. Ó. O direito tá pra cima e o... À vez, a costura tá pra baixo. Vocês vão entender por quê. Aí, nós vamos pegar, costura com costura, a juntar aqui, ó. Certo? E vamos costurar aqui em cima. Então, vou fazer de novo. Ó, o turbantinho tá aqui. E a costura pra baixo. O direito pra cima. Então, introduzimos dentro do buraquinho. Continuando direito pra cima. E vamos a juntar as duas pontinhas. Juntamos as pontinhas. Agora, nós vamos costurar. Certo? Eu vou fazer o ponto atrás, mas vocês podem usar o caseado também, tá? Ó. Aqui. Costurei. Certo? Aí, vocês fazem bem bonitinho, com bastante acabamento. Porque vocês sabem que o cliente quer acabamento, né? E se vocês fizerem com bem, com paciência, vai dar bem certinho. Fica perfeito, tá, meninas? Não se prendam por não ter a máquina, hein? Por favor, façam e ganhem muito din-din. Tá? Então, ficou assim, ó. Então, aqui, ó. A costura. A costura. E aqui, nossa emenda. Nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos pôr pra dentro. Então, ó. Vamos virar. Certo? Então, agora, ficou o lado direito. Só que tem essa emenda. Pra não ficar aparecendo essa emenda, nós vamos puxar ela pra trás. Lá pra dentro. Ó. Tá vendo? Ela ficou aqui. Então, você deixa ela bem aqui certinho, ó. Que aí não aparece. Certo? Entenderam? Ficou aqui. Aí, vamos pegar essa pontinha e vamos dobrar. Viu que sobra um pouquinho? Tá vendo, ó? Sobra um pouquinho. Então, essa sobrinha, nós vamos dobrar pra cima. Ó. Conseguem ver? Ó. Então, tá aqui, ó. Ela é uma argolinha que tá sobrando. Então, nós vamos dobrar aqui. E tem esse buraquinho que nós precisamos tampar. Então, nós vamos dobrar e dobrar aqui, ó. Ó. Vai ficar desta forma. Aqui, uma opção. Pode ser colado e pode ser costurado. Certo? Ó. Então, conseguiram ver, né? Ó. Só dobrar aqui. Tá? Eu uso cola. Como todas sabem, eu sou adepta da cola quente, né? Então, ó. Eu passo um pouquinho de cola aqui dentro. Cuidado. E dobro. Aí, fica a pontinha. Fica a barriguinha, ó. Certo? Aí, eu ponho um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho antes. Bem pouquinho. Tá, meninas? Pra não borrar. E vamos colar aqui. Ó. Então, ó. Fiz dois turbantes que poderiam ser mãe e filha. Certo? Eu fiz dois grandes. Esse daqui eu vou fazer doação aqui em Curitiba pro Hospital Erasto Gettner, né? Então, eu tô fazendo vários que eu vou fazer a doação lá. Por isso que eu tô fazendo maiores. Certo? Mas, pra vocês terem uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Todas as medidas, desde o PP até o GG, vai tá na descrição do vídeo. Se inscrevam também no nosso grupo do Facebook. O link vai tá aí embaixo, junto na descrição do vídeo. E deixa um comentário se ficou alguma dúvida. Se gostou, também deixa um comentário. Deixa o joinha aí, pra gente sempre tá fazendo mais vídeos. E até o próximo. Boas vendas e um grande beijo. Boas vendas e um grande beijo.